Bem, nós estamos aqui em João Pessoa, no pateio turístico chamado Areias de Espelha, onde na Maré Bata se forma um banco de areia, se forma uma ilha, que é o que você tem, armam as mesas, as barraquinhas, vem num catamarã, traz o barquinho que serve como restaurante. E é muito gostoso, vamos pegar um sol aqui. O interessante é isso aqui, quando a gente chegou ali, não tem água nenhuma aqui, a maré está começando a subir e a maré é que determina quando vai se encerrar o pateio. Não é isso, Marilu? Está gostando da areia vermelha? Interessante, muito interessante. Quanto interessante foi isso? Não é refrigerante. É que é uma bebida diurética, que ajuda a estirar asas. Exatamente. Ajuda a funcionar melhor. Isso aqui também é recomendação médica, esse camarão? Camarão sim. Hã? Camarão é por uma com outra. Olha, a gente vem nesse catamarãzinho daí, a gente vem aqui no Vida Manta. Ao fundo, não sei se vai dar pra ver a grande João Pessoa, ali a Praia do Poço. Tá? Daqui a pouco a gente tem que voltar, que a amarela vai escutar a gente, como vocês estão. Mas muito gostoso o passeio. Tanto que o catamarão, como que vai ficar aqui. Coloca. Ou, quem? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é?